E aí, pessoal, a gente tá de volta aqui a Toreschini, que hoje reinaugura a loja tá linda, mas quem vai dizer não é o Admirzinho aqui, né? E sim, uma das grandes especificadoras que a gente tem aqui em São Paulo, Gisele Pacheco, arquiteta. Que saudades, minha amiga. Boa noite. Por enquanto é assim, né, Gi? Tudo bem? Por enquanto mudamos. Nossa, que gostoso encontrá-la. Nossa, que saudades desses momentos incríveis que a gente sempre viu, né? Faz falta, né? Faz muita falta. Muito, muito, muito. Minha amiga, reinauguração da loja, eu sei que você é uma parceira deles e você é uma pessoa extremamente exigente, então conta pra nós o que você, as suas impressões, o que te chamou muita atenção dessa nova Toreschini reinaugurada aqui, pelo menos no Terra, né? Terra, depois tem mezanino, tem o subsolo, que eles já estão mexendo também, daqui a pouquinho vai estar pronto, mas conta pra gente, minha amiga. Então, na verdade, é assim, a gente, eu sou muito a parceira da Toreschini, do Marcos, a Angela que me atende, é uma consultora excepcional. Então, assim, a gente fica muito resguardado. E a gente vinha percebendo essa necessidade que a loja precisava, assim, trazer as novidades, mudar alguns conceitos, né? Porque tudo vai evoluindo muito e os projetos também vão exigindo um pouco mais. Então, eu acho que se a gente faz um projeto elaborado, a gente tem que ter as pessoas que conseguem realmente, assim, fazer, né? Tornar realidade o projeto. Então, a Toreschini, assim, com esse novo showroom, essas novas propostas que eles trouxeram, assim, mudou bastante pra nós. Cresceu muito, assim, pra gente poder ter as novas criações e poder inovar com cores também, né? Porque cores é uma dificuldade, eu trabalho com as cores e muitas vezes a gente tem um custo maior quando é uma pintura ou quando é um BP e é que eles conseguiram trazer essas novidades. Então, assim, a gente... Tá mais refinada, gente? Tá bem? Tá mais refinamento? Sim, eu acho que a questão dos acabamentos é que trazem esse refinamento pro móvel, né? Então, por mais que a gente fale, ah, é só um imobiliário, é só um móvel, mas a gente gosta dos detalhes, né? E o arquiteto, principalmente, que ele, assim, além de muito desenho, ele é muito visual, né? Ele é muito de pensar em tudo, no conjunto, não é uma peça. Mas quando a gente pensa no móvel, a gente pensa na parede, pensa no piso, pensa em tudo. Então, quanto mais elementos a gente tem pra trabalhar, mais a nossa criatividade consegue evoluir. Então, eu acho que, assim, por isso que pra nós é tão importante que os parceiros, e assim como a Todeschini, pra mim, ela é muito, é uma loja muito parceira, é importante que eles tragam essas novidades pra gente estar evoluindo também com os projetos. E quanto mais a qualidade, né, menos dor de cabeça dá, né? Pra você, pro cliente, pro seu cliente e pra própria loja também, né? Sim, sem sombra de nada. Mais se encaixa, mais é feito com exatidão, com excelência, pra não ter que depois voltar e refazer um monte de coisa, né? É, e essa colaboração, né, essa ajuda, ela é muito maior, por quê? Porque mesmo que a gente faça o todo, eu mando o projeto, todos já pensado, eles montam o projeto dentro do programa deles, e os ajustes são feitos, assim, com o projeto executivo, medição na obra. Então, antes da assinatura do executivo, tudo isso é revisto. E é exatamente isso, pra minimizar erros em obra, atrasos, porque tudo isso conta muito para o nosso cliente, né? O móvel planejado tá cada vez mais submedido? Então... E aqui é um caso? Aqui é um caso. Eu acho que isso é um lado bem positivo da Todeskine, porque antigamente, até muitos clientes ainda questionam, ah, mas não tem que ser dentro de uma modulação, algo que a gente não consegue mudar, aí a gente perde espaço. E hoje a gente percebe que com a Todeskine, além da modulação, ela, assim, diminuiu muito os espaços, hoje eles ajustam pra gente na obra. O que a gente percebeu, conversando com o Afonso, com o Marcos, com o pessoal que é da loja, é que a gente nota que tem muita coisa embutida, né? Agora, cada vez mais painel. Então, os puxadores mais embutidos, né? Os frisos mais embutidos, quer dizer, até a televisão, que agora é um painel, né? De LED, lindo, tem mais embutido, né? Isso realmente é uma tendência. É, eu acho que além da tendência, se a gente pensar em tendência, eu acho que isso é uma praticidade, até pra uma limpeza, uma higienização. Você vê esse mundo que a gente hoje está vivendo, então, onde tudo tem que estar sempre limpo, organizado. Então, assim, acho que ajudou. Mas, realmente, assim, os projetos são muito contemporâneos, né? Então, essas linhas mais retas, assim, um pouco menos de detalhe ou de volumes, eu acho que ela tende melhor. O cliente gosta mais. E, assim, nos ajuda também a resolver sérios problemas. Muitas vezes de uma porta, uma gaveta, algum móvel que você quer esconder, ou uma geladeira que você não quer que apareça, uma lava-louça. Então, tudo isso vai ficando num perfil só, num panorama só. Então, eu acho que isso agrada, né? Um pouco menos de detalhes, mas que fica uma sofisticação enorme, entendeu? Eu acho que é isso. A loja agradou, como um todo. Muito, muito. Show, vale a pena o convite, a pessoa vir visitar. Mas com toda certeza, com toda certeza, vocês vão adorar. Fora que, assim, muitas vezes as pessoas não conhecem, né? Mas toda a parte de salas, de quarto, a Todeskine também vende, né? Trabalha com esse imobiliário, né? Não é só planejado. Então, quando você vem aqui, você consegue montar a sua casa por inteiro. Cama, cabeceira, você tem que ir a sofar, as cadeiras, onde o pessoal tá batendo papo, ali tem tudo, gente. Exatamente. Então, isso é muito legal. Gi, minha amiga. Muito obrigada. Que gostoso, Gi. Olha, que alegria no meu coração encontrar os amigos e você tá nesse hall aí de queridos amigos. Muito obrigada. Muito obrigada, Gi. A gente já se conhece aqui há 20 anos, mais ou menos, né, Gi? Já, com certeza. Mais ou menos. Então, olha que legal, gente. Vamos nos acompanhando aí nas evoluções. Muito obrigada. Sei que você tá bem, trabalhando bastante, cada vez mais sucesso e que Deus abençoe cada vez mais. Muito obrigada. Muito obrigada. Gente, convite feito. Nada melhor porque entende o assunto, né? Gisele Pacheco, arquiteto, com a gente no Clique Noite. Na próxima semana, a gente continua nesse evento show de bola que você tá convidado pra vir visitar. Nova Todesquina completamente repaginada aqui na Portugal, em Santo André. Gente, valeu. Obrigado pelo carinho. A gente se conta até lá. Obrigado, Gi. Obrigada, Margem. Obrigada, Margem. Obrigada, Margem. Obrigada, Margem.